Começando mais um Gamista e dessa vez para mais uma corridinha rápida no Project Cars Corrida Noturna com a BMW M3, essa é a versão mais próxima da versão de rua E que largada fantástica que eu fiz, eu abri alas que eu quero passar Olha só cara, é muito bacana a lua, o céu, o céu nesse jogo é um espetáculo né E vamos lá, o inferno verde fica ainda mais infernal durante a noite, olha só Simplesmente as curvas vão surgindo ali na frente Então o máximo de atenção por isso está nessa câmera do capô, freada forte Essa câmera aqui é a câmera que eu consigo tirar o máximo de tempo, acho que ela tem uma visão mais geral Aqui é onde normalmente abre a volta né, se você está correndo a pista inteira que tem mais de 20km Isso aqui a gente vai fazer só um trechinho, e tem essa sequência de curvas de baixa, as pichações Cessura muito boa nesse jogo Lá atrás, na esquerda, iluminado né, é a pista nova de Numburg Que aparece aqui de noite, ela fica bem visível por causa da iluminação Bem, bem realista, que o gráfico está no mínimo em algumas coisas Opa, quase errei, no médio outras, putz, fui ultrapassado Mas até melhor, porque assim eu consigo seguir melhor o traçado, seguindo ele né Na primeira oportunidade a gente passa de novo Vamos lá Essa BMW Ela é um pouco pesada né, ela não é a versão GT Uma versão preparada da M3 de rua, que é um super carro né Mas ela é um pouco pesada para a pista Vamos Opa Segurei bem e saí com mais tração, já vou ultrapassar aqui ó Vou por dentro, vou de boa, ele não tentou nenhuma acrobacia para me prejudicar E a velocidade vai subindo, mais de 200 km por hora Eu estou vendo assim, está dando umas quedas de quadro na gravação do vídeo, no jogo não Deve ser o meu HD cheio, sempre um problema para mim, ter que comprar um HD novo Mas pelo menos esse programa agora que eu estou usando, não atrapalha na hora que você está jogando, é muito bom É... vamos lá Cara, são muito rápidas essas curvas, é muito fácil de errar Ainda de noite, complicadíssimo Vamos lá aqui, um pouco mais lento, vamos com calma Mas fechando bem o meio da pista para evitar a ultrapassagem Embora eu consegui abrir um segundinho aí Vencemos! Se ainda não é inscrito no canal, clique aí em cima e se inscreva No ícone da esquerda, verde, você assiste mais vídeos de game E no ícone da direita, azul, você assiste os vídeos de filosofia aqui do canal Obrigado, valeu e até a próxima! Obrigado, valeu e até a próxima!